Música Então aqui agora é hora de Druso então se preparar daqui a três dias, por isso que André Luiz e também Laro estão terminando o seu processo logicamente já estão preparando alguém que nosso Laro vai indicar para ficar no lugar de Druso para dar continuidade naquela instituição, mas Druso vai reencarnar depois vai vir aquela que foi a sua primeira esposa que era uma mulher boa vamos relembrar que ela percebeu que Silas tinha um instinto do poder, da vaidade ela quase que obrigou ele a fazer o curso de medicina para ver se ele se tornava uma criatura melhor mais simples, mais humilde mas não adiantou absolutamente nada agora ele volta os três juntos né Silas vem como filho aqui não está dizendo como é que vai vir a ida se vai vir como irmã de Silas, se vai vir como esposa de Silas na verdade aqui ainda não definiu isso, vamos ver um pouco mais para frente se vai definir mas o importante é que esses quatro vão novamente bairar sobre a reencarnação relembrando que ainda não conheceu a primeira esposa de Druso na última existência podem ter tido uma afinidade espiritual do passado mas no corpo físico ela não chegou a conhecer porque quando ela se aproxima e conhece Druso ele já era viúvo então vamos ver a continuidade para nós acompanhar que realmente é uma história maravilhosa muitas pessoas podem perguntar Sérgio Druso nesse caso ele vai falhar? é muito difícil mas pode há um percentual mas muito pequeno Druso é muito amparado por mentores de nosso lar Druso vai ter todo um amparo espiritual então vai ser uma família que vai estar muito amparada a esposa já era uma esposa boa já era um espírito bom Silas também já traz consigo o trabalho como forma operante de mudança ele já começou a se modificar no mundo espiritual então tudo isso vai fazer com que a chance deles acertarem vai ser muito grande